Eu vou fazer uma fala muito breve e voltada para a minha experiência. Eu não vou entrar nas questões políticas e institucionais que circundam esse assunto, embora eu saiba que são fundamentais e muito importantes para toda a cultura brasileira, de um modo bem mais amplo inclusive. Mas hoje eu quero me dedicar apenas ao que foi a minha intensa vivência diante do incêndio do acervo da IOC e o que isso gerou. Então, no dia 17 de outubro, exatamente dois meses atrás, um sábado, eu soube aqui na escola da dimensão, da real dimensão do incêndio do acervo do Émero. Eu havia lido isso rapidamente na internet de manhã antes de ir dar aula, mas eu não tinha noção da dimensão da história. E aqui, então, passei sempre formado nos detalhes. E aí, ao sair da aula, eu peguei uma carona com o Marcelo Cartanha e o Cristina de Pagno, aqui, meus amigos. E eu imagino que eu devia estar tão constrornada naquele momento que eles sentiram essa urgência e me ofereceram de me levar até o local que nós fomos lá. Nesse caminho de ida, eu fiquei trocando telefonemas com a Daniela Lama e com outras pessoas. Havia, assim, um impacto igual ao impacto de uma morte. Era exatamente igual ao relógio, com aquele sentimento de que era uma dor e aquele sentimento de que, não, isso não aconteceu, é mentira, não é possível. E, ao chegar lá, encontrei outros artistas também com a mesma complexidade diante da casa. Acho que estavam lá o Ronald Duarte, o Luciano Ferreira, o Pedro Coimbra, a Cátia Marcelo e o César Inês, o César 25. E, diante desse impacto, eu pedi a lágrima do fotógrafo do Marcelo emprestava e pedi permissão para entrar e fotografar e entrei. Bom, a cena que eu encontrei era absolutamente devastadora. Havia, assim, um cheiro e uma folia intensa. Era um lugar, assim, humanamente insuportável de ficar. Eu entrei sozinha e fui caminhando, fotografando, sem ver o que fazia, mas apenas caminhando e fotografando com uma máquina que eu não conhecia e sem ser fotógrafa, como vocês sabem, no escuro. Quando o César Inês chegou uma hora na porta e falou, Suzana, saia porque não fica muito tempo porque a defesa civil disse que tem um risco de desabamento e acho que melhor você sair. Mas eu, como não escutava nenhum estado da estrutura, achei que não ia desabar e fiquei mais um tempinho. Acho que foi, no máximo, cinco minutos que eu consegui suportar o ar, assim, respirar. E saí quando já não estava conseguindo respirar mais e ainda fiz umas fotos com o braço esticado através da verdade do lado de fora. E eu tinha mais fotos sem noção do que acontecia. E ele ia e fui embora. Bom, quando eu olhei as fotos no carro, no caminho, assim, eu me surpreendi. E naquele momento eu comecei a escrever uma mensagem de texto no celular, quando eu vi o primeiro da Daniela, que é a seguinte. A mensagem. Hoje, hoje vi a cena mais triste do mundo. A segunda morte de Elio, a maior das mortes. O seu corpo incinerado, sua epiderme deletiva. Muita dor, muita. Um ente mais que querido, rei morrendo. Dor imensa. Fiz fotos que ficaram dolorosamente lindas. Até assim vibra a energia de Elio. Suas cores estavam lá, atravessando a cena negra. Dor, muita dor. E, imediatamente, eu passei a enviar essa mensagem pra minha lista, assim, de telefones que estavam... Aquivada no celular, um após o outro obsessivamente. E durante bastante tempo. E percebi que essa ação já virava um trabalho de arte. O local, as imagens, a dor, o texto. Tudo compartilhado no tempo. Tudo intensamente entregar nessa dor. Que eu sentia e tinha certeza que era sentida por todos também. Fim. Fim.